Olá Beto Silva, amigos do Cobertura Regional, a Polícia Militar do município de Criciúma tem trabalhado incansavelmente para combater o crime. Em várias oportunidades, nós temos trazido várias operações policiais para tirar de circulação drogas que se encontram na rua e também muitas operações que tem aí feito com que vá buscar criminosos e também tirar de circulação drogas. Pois bem, neste último fim de semana, no domingo, que foi propriamente o domingo de Páscoa, a Polícia Militar do município de Criciúma estava nas ruas e com isso também tentando fazer aí, combater, na verdade, o crime aqui no município e também em outras cidades aqui na nossa região. E acabou fazendo a apreensão de uma grande quantidade de drogas no bairro Mina do Toco, aqui no município de Criciúma. Era domingo, por volta das três e meia da tarde, quando uma guarnição da Polícia Militar se deslocou até um local que foi indicado no bairro Mina do Toco e acabou fazendo esta apreensão. Mais de nove quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar. Esta droga estava no bairro Mina do Toco e foi fruto, então, dessa abordagem policial dos agentes policiais daqui do 9º Batalhão de Polícia Militar do bairro Próspera, no município de Criciúma.